Lá está Elber, Thiago, autorizado, levantou, Gol! Olha ele aí! Marcão! Entrou ali, dentro do campo de jogo. Bola aqui pelo lado esquerdo, ó, tenta descer com o Marcão, cruzamento! Sempre tentando ter amplitude pelo campo e mais velocidade, e deixando o Thiago Neves articulando os jogados pelo meio. Ótima bola na esquerda para o Luciano Juba, entrou cara a cara, lá vem o esporte Juba, tem cruzamento na segunda trave para a Bárcia. Tirou o Felipe, olha o Marcão, bateu para o gol, tem desvio, tem escanteio para o esporte. Estamos vendo de novo a finalização do Marcão. É escanteio esporte. Tchau! 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 Olha aí o erro do Matheus Henrique, Marcão tomou, levou para o campo de ataque na dividida. Tiago Neves na cobrança. Tem cruzamento para o Maidano, toque de cabeça para fora. Eles são bons demais no jogo aéreo, Maidano e Marcão. Pet já tinha chamado a atenção. De novo, a cabeçada de Marcão, atrás do Maidano. Aqui pelo lado esquerdo, tenta agora descer em velocidade. Rafael Moura tentou o lançamento para o Fernandão. Vai bem o Marcão para cortar e já retoma. No Campeonato Brasileiro, preocupado aí o Hugo. Tiago na cobrança, na direção do Maidano. Ele toca de cabeça para a entrada da pequenária. Marcão! Marcão fez gol no jogo contra o Bahia. Um bom momento, não acredita. Marcão! Veja de novo. O jogo é desse time é forte. Maidano para o meio. Marcão! Quase, hein? De novo, fofo de Robert Morinho. Vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nesse Brasileirão de 2020, barra 2020, barra 2021. Ó o Marcão, fez gol, tá cheio de moral. Um desarme preciso. Olha o Patrick. Antes dele teve toque na jogada. Vem o Corinthians, contra-ataque com o Luan. Tentou fazer o toque lá do esquerdo ali pro Jô. E aí ele manda... Boca! Boca! Olha o Wellington. Tem dois ali em cima na marcação. Perdeu a bola, perdeu a bola. Marcão tentou levar, não conseguiu. Tendo retiro, né? Que sempre é um local que o esporte costuma se dar muito bem. Daqui a pouco eu passo o número, porque antes vem o Marcão. Abriu. Lado direito pro Patrick pra fazer o cruzamento. O corte se defende. Olha aí o Otero. Bola na linha de fundo pro Leonatel. E aí a marcação do Marcão. E não tem ninguém, né? Ainda Bárcia. Ricardinho. Voltando com o Marcão. Luciano Juba. Claudinho Fez o levantamento. Antes de chegar ali no goleiro O Luan Poli, o Marcão chegou Espaço pro chute Leo Cittadini tentou o passe Desarmado pelo Marcão Marcão 4 minutos e meio Marcão abriu na esquerda Dominou bem Marquinhos Vai passar Júnior Tavares O Bádio Vem pelo lado esquerdo Chega na cobertura O Marcão retoma pra equipe do esporte Esse aí é o Patrick Olha como foi mal, agora o Patrick Devolveu no pé do Marco Antônio Ele rolou pra entrada da área Marcão Aí o Maidana espana Marcão Largou na direita pro Patrick Contra o Patrick, cruzamento fechado Carregou, tocou pro Thiago Fez a parede Marcão abriu na direita Recebeu Patrick Tem o Rafinha na marcação Thiago Tchau Não teve domínio. O Botafogo tenta sair, ronda, segura o japonês, é dominado, Marcão, toca na esquerda. Chegou a área, Adalberto, botou na frente e tentou chegar na linha de puta. Hernani, consegue o domínio, chute, Ricardinho, chegou batendo. Sobra de Marcão, a sobra do esporte mais uma vez. 26, primeiro tempo no Maracanã, décima quarta rodada. E a hashtag segue bombando. Conversa conosco aqui no Sport TV. Tiago Neves, Sanderson. Cruzamento na entrada da grande área para o Felipe Luiz, para no Tiago Neves. Marcão rasgando com tudo. Levantamento para a área, corta de qualquer maneira. Asagoias, Rafael Moura, divide. Marcão fica com ela, domina para a equipe do esporte, toca a bola para trás para o Patrick. Os jogadores são proibidos de trocar a camisa ao final do jogo. Aí o domínio do Marcão Silva. Movimento aqui na beiradinha para o... A equipe do esporte, bola vai para o Marcão, divide com ele. Marcão leva a melhor, hein? Já abre jogo aqui com o Lucas Mugini.